Olá, gêmeos! Tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica. Eu tô aqui pra uma leitura pra fevereiro de 2023 pra vocês. Vamos lá! Lembrando que eu não estou fazendo atendimento com o tarô, somente com terapias quântica, terapia de regressão e reprogramação emocional e mental, e com a mesa quântica e a mesa multidimensional arquituriana. Mais pro final do vídeo, eu falo mais sobre as terapias, tá bom? Então, vamos ver qual é a energia pra gêmeos em fevereiro. Qual é a energia pra gêmeos? O que que espera? Ok. Sacerdotisa, né? É uma carta que fala de intuição, né? De espiritualidade, né? De conexão espiritual. Então, é um mês onde você precisa trabalhar essa energia na sua vida, né? Existe aqui uma necessidade de você olhar pra você, pro seu interno. A sacerdotisa, ela traz essa energia do interior, né? De olhar pra si, né? Trabalhar a energia feminina, a energia em que é pra dentro, né? Então, é um mês um pouco de introspecção, né? Talvez esse mês você fique mais voltado pra você, mais internamente, né? Não pra fora, né? Pra ação, pra fazer as coisas, ou pra sair, pra... Talvez você se sinta um pouco, se sinta, né? Mais conectado com essa energia e sinta a necessidade de ficar mais na sua. Sem se socializar muito. Olhando mais pras suas questões internas. Mais refletindo mais. Aqui, me vem... Sendo pedido aqui pra você, né? Que eu senti agora, que eu vi agora. Pra você fazer meditação, né? Faça meditação mais esse mês. Pra você entrar em contato com a sua intuição, né? Com as suas forças. Então, pra isso é necessário aquietar a mente, né? Aquietar os pensamentos. Então, é um mês aí onde vai pedir muito de você essa conexão com as suas energias, né? Com as suas forças. Rei de paus, né? Que fala essa energia do fogo. Que também remete à espiritualidade. É uma energia espiritual, né? Então, aqui junto com essa energia da sacerdotisa, é um despertar, né? Um despertar dessa energia potente que você tem em você. Então, a necessidade de se empoderar dessa força. O mês de fevereiro vai pedir essa energia, né? Esse movimento pra você. Que é isso, né? Quando você volta pra você, né? Quando você aquieta a sua mente, você consegue entrar em contato com a sua essência, com a sua espiritualidade. E através dessa conexão, você ir pro mundo, né? Com uma outra energia, né? Com uma energia mais certeira. Com uma potência maior, né? Essa energia de fogo, ela me fala dessa energia de potência. Mas a potência no quê? Eu volto pra dentro de mim, eu me conecto comigo. E através dessa conexão, eu vou pro mundo. Eu vou agir, eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou trabalhar, eu vou assumir o meu posto no mundo. Mas a partir desse centro. Quatro de espadas, né? Exatamente isso. É o momento de parada. É o momento de abaixar a guarda. Baixar as suas armas. E refletir, meditar. É o momento de encontrar este equilíbrio. Essa pausa. Então, esse mês de fevereiro vai pedir pra você essa pausa, né? Abaixe a sua guarda. Abaixe as suas armas pra você descansar. Então, eu creio que você já vem vindo de um momento meio cansativo aí, né? Um momento exaustivo. E por isso, o mês de fevereiro tá pedindo pra você... Calma, vai mais devagar. Você precisa agora se encontrar. E pra isso, você precisa desacelerar. Essa é a palavra, né? Desaceleração. Bom, agora a gente vai entrar aqui numa outra energia. Vamos ver o que que ela fala. O imperador. Tem tudo a ver com a energia de cima também. Que há uma energia de força, de poder, né? De autoridade, né? Então, de repente, esse mês de fevereiro, você vai ter que lidar com algumas situações que envolvem essa energia de autoridade, né? Onde você tem que ter essa energia de poder, de autoridade. Mas também você pode lidar com pessoas mais autoritárias, né? Mais de comando, né? Então, você tem que lidar com essa energia com pessoas autoritárias, né? Então, veja essa energia aqui na leitura de vocês pro mês de fevereiro. Mas também saiu a energia da imperatriz. Que também é uma energia de prosperidade, de abundância e de expansão, né? De crescimento. Então, eu vejo que essa parada que vocês vão dar, ela vai trazer muito crescimento pra vida de vocês, né? Aqui o enforcado. Ela faz com que vocês enxerguem de um outro ponto de vista, com um outro olhar. E pra quem tá sozinho aí, o que que eu vejo? Eu vejo um casal aqui, gente. Imperadora e imperatriz. Esse é o casal master do tarô, né? Então, aqui nós estamos falando também de energias de almas afins. De almas gêmeas. Eu vejo essa energia chegando na vida de vocês, né? Então, pra quem já tá junto, pra quem está sozinho, essa energia, ela chega em fevereiro pra vocês. É uma energia de completude, né? Que vem pra completude no sentido, assim, você, com essa energia que veio aqui do imperador e da imperatriz, você já é essa energia potente e poderosa. E essa outra energia que chega na sua vida é pra complementar, né? É pra transbordar, né? Não é um... não é a metade, né? Mas sim, é algo que vem pra somar. Então, eu vejo uma energia aqui de um casal. De um casal aqui bem forte, viu? Bem... E bem próspero também. E que vai te colocar numa energia totalmente diferente aqui. Vai virar o seu mundo aqui de ponta cabeça. Pra quem está só. E pra quem já está nesse relacionamento, né? Dessa... De almas afins aqui. Possivelmente, pode até ser uma alma gêmea. Porque é o imperador e a imperatriz aqui na mesa. Então, tá sendo pedido pra que vocês não conflitam, né? Em alguns... Porque como são duas forças muito poderosas aqui, né? A necessidade de, em algumas situações, terem pontos de vista onde você consiga enxergar o seu lado e o lado do outro também, né? Então, aqui a necessidade de ter essa compreensão, esse jogo de cintura. De não entrar em conflitos com pontos de vista, né? Então, aqui você precisa perceber isso, né? Porque são... Vocês trazem essa energia muito forte. Os dois, né? O casal. Então, às vezes, um bate de frente com o outro. Então, aqui, às vezes, tem pontos de vista diferentes que precisam entrar no equilíbrio aqui, né? Porque vocês são... Vocês são o casal da realeza, né? Diga-se de passagem. Bom, e pra quem está sozinho, tá chegando aqui esse parceiro ideal pra você. Falei? Dois de copas. Cavaleiro de copas. E o eremita. Bom, o que eu sinto aqui? Algumas pessoas estão muito tempo aí solitárias, sozinhas. Eis que chega, né? Essa parceria, né? Esse imperador ou essa imperatriz na vida de vocês. E vem ofertando, né? Vem aqui, ó. Nesse cavalo aqui, galopando aqui com essa taça cheia de amor para oferecer pra vocês. Então, vem essa energia aqui no mês de fevereiro tirando muitos da solidão. Da solidão aqui do eremita, né? Então, o que eu sinto aqui? Algumas pessoas aí, algumas pessoinhas estão tanto tempo sozinhas que se acostumaram a ficar sozinhas. A ficar sozinhas, né? E eis que chega essa nova parceria na vida de vocês. E aqui eu sinto que é amor mesmo, é relacionamento. E essa pessoa vem pra tirar vocês desse longo período de solidão. E é algo que vai ser duradouro. É alguém que chega pra viver aí, ó. Até a velhice com vocês. Bom, quem não queria uma leitura de amor, paciência, né? O amor, ele sobressai. Ele está praticamente em todas as leituras, né? Bom, o que mais? O que mais tem aqui pra dizer? A carta do julgamento. Rei de copas. Ó, ele de novo não, né? Saiu o cavaleiro de copas. Vai ser inevitável, gente. Essa pessoa vai chegar na vida de vocês. Viu? E rainha de paus. Com esse julgamento aqui, ó. Essa pessoa vai chegar aqui, ó. Quase com uma... Sabe qual a imagem que me veio? Desse rei de copas chegando na vida de vocês? Com uma buvuzela aqui. Eu te amo, eu te amo. Não, não vamos exagerar, né? Mas aqui, é... Eu sinto que... Com esse rei de copas e essa rainha de paus aqui, que é alguém do passado. Alguém que chega na vida de vocês. Alguém do passado. Alguém que desperta um grande desejo na vida de vocês aí. Que vai despertar esse desejo. Vai acordar você. Vai acordar os seus sentimentos. Vai acordar os seus instintos. Vai acordar os seus desejos. Essa pessoa chega, gente. Então, pra quem já tinha perdido essas esperanças, eis que esse mês de fevereiro algo desperta, né? Vem a espiritualidade com a sua grande buvuzela aqui. O amor está chegando. E vocês recebem essa copa na vida de vocês aqui. Que vai trazer muito desejo, né? A rainha de copas ela é uma energia de fogo. É despertando desejo, despertando essa paixão, né? E é uma energia muito potente. É uma energia de... De muita ação, né? De... Deixa eu só ver aqui. E pode ser uma pessoa que seja ligada à espiritualidade também, tá? Essa pessoa, ela tem alguma conexão espiritual. é... É um iniciado, uma iniciada, uma bruxa, um bruxo, né? Trabalha a espiritualidade. Bom, vamos ver aqui qual que é... e pedir aqui uma carta do tarô de luxo. O que que ele tem pra me dizer aqui? O que mais? O que que o tarô de luxo tem pra dizer pra gêmeos? Qual é a energia? Esquizofrenia, né? Não assusta, não. O que que essa... Essa carta, ela traz, né? Qual que é a energia que ela traz? O que vem pra mim é assim... É... Muitos de vocês estão presos em pensamentos, né? Em algum padrão de pensamento repetitivo, né? De repente de eu não sou capaz, eu não posso, não é pra mim, o amor não é pra mim, eu não mereço. É... Então, vem essa energia aqui pra vocês, né? Vocês podem sim, né? É... Tudo isso é um padrão mental que vocês criaram, né? Até mesmo pelas crenças que estão enraizadas dentro de vocês, né? De não merecimento, de não pertencimento, de não poder, de não merecimento, de não... De não é... Não conseguir fazer, né? De não aceitação. Então, é... Tudo isso é algo que vocês criaram na mente de vocês. Então, o que que essa carta, ela veio mostrar, né? Cuidado com seus pensamentos, né? Presta um pouco atenção. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? O que você tá pensando? Né? Então, acho que por isso no começo da leitura veio dizendo aqui. É... É o momento, esse mês de fevereiro, é o momento de aquietar. É o momento de você entrar em contato com a sua intuição, com os seus pensamentos, aquietar os pensamentos, né? Aquietar a sua mente, fazer meditação. É... Pra que você encontre esse centro, né? Pra que você encontre a sua centelha divina, a sua essência divina. Então, é necessário esse aquietar. Até pra vocês não caírem nessa energia aqui, ó. que é desafiadora pra vocês. O grande problema de vocês está na mente de vocês. Gêmeos, né? Gêmeos é um elemento ar, né? É um signo do elemento ar. E os gemelianos, eles se perdem muito na mente. Eles ficam muito no campo mental. Então, a tarot de Osho veio exatamente mostrar isso. você está preso no seu campo mental, né? E todos esses padrões negativos é você que alimenta. Então, quando você começa a ter consciência disso, é aí que você consegue transformar. É aí que você consegue transmutar esse padrão de pensamento. Então, por isso, às vezes, é necessário a gente trabalhar com uma reprogramação mental, né? Junto com a reprogramação emocional também. Bom, o que mais? Vamos perguntar aqui. Deixa eu tirar uma carta do povo cigano, do oráculo cigano, né? Vamos... O que o povo cigano tem aqui? A Gêmeos... Ó, gente, olha. O casal, casal de paus, rei de paus aqui na mesa. É muito desejo aqui, gente, ó. Essa união vai despertar muito desejo, hein? Muita paixão, agir fogo aqui, viu? Aqui o bicho pega, hein? Aqui os dois que são fogo, hein? Então, vamos... É que o meu olhar foi para essas duas cartas aqui. Muito fogo aqui, muito desejo. Desejo... Muito, né? Muito vucu-vucu aqui. Para quem está lá só há muito tempo, né? Vai ser... Algo avassalador aqui. Bom... O povo cigano, qual que é a mensagem para Gêmeos? A torre... Eu vou ler aqui, tá? É necessário refletir e fazer uma autoanálise. O medo causa sérios problemas na vida. Medo de críticas, de ser autêntico, de vencer desafios e também de relacionar-se. Não se isole. Não fique dentro da muralha do eu. Liberta-se, permita-se a liberdade de voar, de ser feliz. A ação é somente sua. A espiritualidade é maravilhosa, né, gente? Aqui ela só confirmou tudo que... o que apareceu aqui na mesa, né? E é isso, gente. Deixa eu só tirar aqui uma mandala. Uma mandala arpturiana para enviar uma frequência aqui para vocês. Vamos ver aqui. Qual que é a mandala que os gêmeos precisam agora para o mês de fevereiro. Vamos ver. Autocura. Olha essa mandala aqui, gente. dá para ver se você conseguir tirar um print. As mandalas arpturianas são frecondas de frequências, né? Que ficam vibrando no nosso campo. É que reflete, né? Mas eu acho que assim dá. Eu vou ler o decreto aqui e aí vocês falam comigo e depois escrevem aqui nos comentários está feito, está feito, está feito, para poder aceitar esse decreto na vida de vocês. Autocura. Eu posso me curar de tudo. Eu posso me curar de tudo. Eu posso me curar de tudo. Está feito, está feito, está feito. Digita aqui embaixo. Está feito, está feito, está feito. É a chave que vai mudar aí a sua frequência. e é isso meu povo espero que vocês tenham gostado vou falar um pouquinho sobre a terapia que eu trabalho que é a terapia de regressão com reprogramação emocional e mental é uma terapia que eu faço atendimento por videochamada então dá pra te atender de qualquer lugar que você esteja desde que fale português porque eu só sei falar português mas é uma terapia que vai ajudar você a lidar com as crenças limitantes que estão no seu inconsciente a liberar traumas, bloqueios então se você tem alguma dificuldade aí na sua vida, por exemplo um bloqueio de relacionamento você percebe que você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas você percebe que você tem um padrão de relacionamento repetitivo na sua vida então provavelmente aí tem uma crença limitante tem um bloqueio que precisa ser liberado então a terapia de regressão com a reprogramação emocional e mental a gente vai acessar essas memórias emocionais para poder liberar do seu campo do seu inconsciente e a partir dessas liberações a gente vai reprogramando com novas informações então é um tratamento é um trabalho que a gente vai acessando essas memórias conforme a gente vai conversando você vai me trazendo a sua questão a gente vai trabalhando em cima delas e vai acessando essas memórias até que você realmente consiga a cada sessão ir liberando todas essas energias essas energias esses traumas essas informações para que novas informações sejam gravadas novas informações que são favoráveis para você que vão trazer aquilo que você deseja para a sua vida e na mesa quântica e na mesa arquituriana multidimensional arquituriana a gente trabalha questões mais energéticas e espirituais que é um trabalho mais espiritual então por exemplo se você tem alguma energia mais densa no seu campo você percebe você fala assim Eliana né Eliana né porque as pessoas me chamam de Lia aí eu falo Eliana me sou diferente mas o meu nome é Eliana eu ia falar Lia né mas ninguém ia saber o que é a Lia mas tudo bem Eliana vai vamos é chegar falar pra Eliana Dona não pelo amor de Deus Eliana olha eu sinto que que tem alguma coisa eu sinto que fizeram uma magia eu sinto muita dor em um lugar eu já fiz vários exames eu já fui no médico não tenho nada mas eu sinto dor as vezes tem um implante naquele local as vezes tem um chip negativo naquele local as vezes tem um obsessor do seu lado que está causando aquela enfermidade ou que está causando aquela dor ou que está causando um bloqueio emocional então a mesa ela vai ajudar a olhar para questões espirituais energéticas a terapia de regressão com reprogramação vai ajudar você a olhar para as crenças limitantes para o seu inconsciente para os bloqueios para os traumas então são terapias separadas porém que se complementam tá bom então se você tiver interesse e quiser saber mais um pouco é só me chamar aqui no whatsapp que aí eu passo para você como funciona quantas sessões eu trabalho o valor tá bom é isso gente beijos e até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá